O meu amor me deixou, levou minha identidade Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade I ain't Mr. Right, I'm Mr. Right now I keep wearing the thongs, coming along You visibly set stones, some of the prongs I can tell you ain't never had someone this long One night, have them humming my song like Girl, you ain't know I was coming this strong Now you know not to come at me wrong, I get right You're looking just a little too hard at me Standing just a little too close to me You say you're not quite enough to me You're sipping just a little too slow for me No doubt you're playing real cool, homie Got me thinking, what is it you do for me? Tripping a little more than I should be So let yourself go and get right with me I'm going to sign you out, we can get right I'm going to sign you out, we can get right Conheci e tudo parecia tão certo Oh não, eu menti Mas resolvi, agora sou o cara correto Sei não, eu fugi Mas tudo é tão sério A gente é tão sério Pra que fingir Que tudo tá certo A gente é tão sério Aquela ali Finge ser do tipo inocente Sei não Só finge E eu aqui Fingindo ser do tipo inocente Ah não Eu fugi Mas tudo é tão sério A gente é tão sério Pra que fingir Foi um intervalo, Carlinha Quer falar mais alguma coisa? Pode falar muito Pois é, né Vamos encerrando aqui que tá muito sem graça Apresentando o Sandro Dando uma de estudante Não, ele é estudante A letra da Luana é feia Ridícula Pra mim eu tô copiando, né? Que nem isso faz Olha, Luana, tu converte, viu? Não, é pra ele, é pra fora É que eu tô me amando Eu ensino a tua arte aí Eu e a arte também Luana 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 O que é isso? 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 O que é isso?